Pois até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Foi sete do silicone, mais sete que eu dei da iPhone Mais sete botada dentro e ela tá do meu nome Foi sete do silicone Ele fez de novo Ele fez de novo Mais uma vez Ele é incansável M vence, vence e vence O bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça Amigo, deixa eu começar, deixa eu jogar também O jogo é seu Pra você que comprou o meu e o seu Quando posso jogar, filha da puta Corre no inferno, não corre não, desgraçado Quem cabe é muito Quem cabe, filha da puta Corre não, desgraçado Vem cá, demônio Quem cabe, filha da puta Que coisa horrorosa Olha que coisa horrorosa Que coisa horrorosa Olha que coisa horrorosa Eita, chuta que é macumba Now this just in Police officers in Lancaster, Pennsylvania We're asking people to be on the lookout for a man who robbed a store And I think Yeah, I think We do We do have his description Can we take that? Let's take his description 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Ele fez de novo. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí